O programa Cantos e Contos e a Paraíba aplaudem Forrózão, tempero completo! Sem gola de opressão, se bora a festa gril O programa Cantos e Contos Esse é o tempero completo balançado gostoso do forró Vem com a gente, se bora a casa e uva Se bora a Sérgio Marques O tempo nunca fez eu te esquecer Vou apagar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do seu beijo em minha boca Ainda sinto as tuas mãos, acariçando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixe pensar em ti Tem dias que eu acordo contigo na cabeça Chamando seu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti E nós é louco, somos os dois Estando com a ordem dos amando É doce, é louco, somos os dois Sando com o outro e nos amando É doce, é louco, somos os dois Sando com o outro e nos amando É doce, é louco, somos os dois Sando com o outro e nos amando Bora, meu borrosão! É o balançado das pessoas E o torrado da minha paraíba, meu filho Teveiro completo Vamos! O tempo nunca fez eu te esquecer Vamos apagar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor Toda vez em minha boca Ainda sinto as tuas mãos Acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixe de pensar em ti Tem dias que eu acordo Contigo na cabeça Chamando o seu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti É doce, é louco, somos os dois Estando com o outro e nos amando É doce, é louco, somos os dois Estando com o outro e nos amando É doce, é doce, é louco, somos os dois Estando com o outro e nos amando É doce, é doce, é doce, é doce, é doce, é louco, somos os dois Estando com o outro e nos amando Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Não vou negar, só triste, mas quando você me deu fora Mas o tempo passa, quando gira o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, mailei, mailei Tenho a voltar por cima e hoje mostrei Um novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah É uma lançada gostosa, um porró, meu filho Vou negar, só triste, mas quando você me deu fora Mas o tempo passa, quando gira o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, mailei, mailei Tenho a voltar por cima e hoje mostrei Um novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vai, vai Simbora com a tempero É uma lançada gostosa, um porró Oh Programa Cantos e Contos Simbora vem Oh Simbora dentro da torre Cuxa, simbora e bichão É o tempero completo, uma lançada mais gostosa, um porró Vem, vem, joga pra cima Que é sucesso, isso é primeiro Longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei Não consegui te encontrar Longe de você Tudo agora é solidão Eu não tenho amor A minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol a você Eu lembro logo o seu olhar Vem, camina, teu pai Eu tô querendo te encontrar Sonhei Sonhei Olha no sonho Eu vi você voltar Sonho tomou Não consegui acreditar Longe de você Longe de você Eu tô querendo te encontrar Chama, chama, me avisa Me diz que agora vai voltar Vem, camina, teu paraíso Eu tô querendo te encontrar Olha o balanço gostosinho Longe de você Canto dos encontros Direto do Bersa Criu Pois vão pensou O nome dele é Nena da Torre Puxando o pole, puxa o pole, Nena Cartiga na Samba, na bichão Que é? Se é sucesso e se é tempero completo Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que Meu coração não é de papel A chuva molha As palavras e se apagam A minha vida gira Feito um carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida E aí, tentativas em vão Te dá tirar você do coração Igual querer viver Sem respirar Como querer apagar A chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Tentar tirar você do coração Igual querer viver Sem respirar Sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Segura o balançado Gostoso e sete Pelo completo Balançado gostoso No borró Alô, Cleve! É caba quente! Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Um lado diz que quer ficar com você E o outro diz que está Podendo Se eu soubesse o que fazer Um lado diz que quer ficar com você E o outro diz que está Mas acontece que meu coração Não é de papel A chuva mole E as palavras se apagam A minha vida gira Feito um carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar essa galera Cantar assim Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver Sem respirar Como querer apagar A chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver Sem respirar Como querer apagar A chama de um vulcão Mas acontece que meu coração Não é de papel A chuva mole E as palavras A minha vida gira Feito um carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver Sem respirar Como querer apagar A chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver Sem respirar Como querer apagar A chama de um vulcão É uma lançada O boçoso do forró É a tempero completo Vinte e oito anos de história Se eu soubesse o que fazer Pra tirar vocês A minha cabeça Isso é forrozão Tempero completo Rapaz, bote completo Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Maravilha Forrozão tempero completo Pra você que tá chegando agora Pra você que acabou de acordar Acabou de ligar a TV Muito bom dia Obrigado pelo carinho Da sua audiência Audiência De todos os domingos A toda a minha querida E amada Paraíba Muito obrigado pelo carinho Obrigado Obrigado a você aí Pela audiência Hoje Estamos recebendo aqui O forrozão tempero completo É de Campina Grande Já somam aí Vinte e oito anos Do projeto Tempero completo Com dez CDs gravados Um CD Um DVD, aliás Dez CDs e um DVD A gente vai conversar um pouco mais Com os meninos A menina que é o fundador Da banda do forrozão Tempero completo Vinte e oito anos Vinte e oito anos Vinte e oito anos Muita coisa, né? Muita gente passou também Pelo seu tempero Já muita gente Já muita gente Já passou Tempero completo Já está dizendo, né? Tempero completo Umas 500 pessoas Já passou muita gente Ao longo desses vinte e oito anos Já tem dez CDs gravados E tem um DVD, né? Tem um DVD É verdade Tem dez CDs Um DVD E vamos organizar Para fazer outro DVD agora Se Deus quiser Vamos embora Vamos embora Vamos embora Coisa boa, então Você vai ser convidado meu, viu? Já estou dentro Estou dentro Vem Deus Aqui no final do ano está saindo Se Deus quiser Se Deus quiser Olha Telefone para contato Coloca na tela aqui, por favor Olha DDD 83 Telefone 9 8870 3105 Fala com o empresário Nildo Pode falar com o Nildo É o DDD 83 Telefone 9 8870 3105 Forrazão Tempero completo Vamos fazer forró Vamos fazer forró para esse povo Bora Bora, minha gente Bora, Sérgio Bora, Nenã Bora cuidar Simbora Vamos nessa Puxa tempero completo Dessa galera linda Eu canto assim, ó Por que viver chorado por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei porquê eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Se você não dá valor Ao que sinto por você Puxa o fone Nenã da torre Hoje É o balançar gostoso do borró Tempero completo Beijão todo especial Minha princesa Minha princesa Minha princesa Meu fris vizinho Aleph Lini Tá curtindo a gente Tanta galera aí com nós Tempero Cantos e contos Por que viver chorado por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei porquê eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Não sei porquê eu fui te dar o meu amor Não sei porquê eu fui te dar o meu amor Será que não ama ninguém Cuidado 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 Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem lhe quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem lhe quer Esse é o balançado gostoso do forró Tempero completo, 28 anos de estrada O João Fole dentro da torre Simbora, bichão Caí no laço, laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É o olhar e o sorriso É feito o bisco que faz a gente grular Quanto mais aperto o laço Quanto mais aperto o laço Mais eu me amarro nesse amor Cai, cai, cai no laço, laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Vai dentro da torre, vai dentro da torre É um balançado gostoso Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu sei que você vai vibrar de emoção O embalo do amor O fogaréu de paixão Eu quero você E teria pra mim Vem matar meu desejo Vem, diga, e aí? Eu vou querer, menina Amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Tempero completo, balançado, gostoso do forró Programa tantos e contos Amor com você Essa sim, essa sim Tempero Rua Uh Outra vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te abraçar O seu corpo só me dá prazer Tá difícil conviver sem te adorar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor E tem raiz É um pouco que me dá prazer Meu desejo de querer não mais fará Enquanto meu coração bater Eu só sei que vou viver só pra te amar Quero ter você perto de mim Nosso amor começa E não tem fim Quando eu desejo você vem me ver Dá vontade de parar no tempo Esse tempo que não cansa de passar É sempre o seu amor Quanto mais eu mais te quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra se amar Todo tempo é pouco pra se amar O que é o seu corpo Vem continuar Vem, vem, vem Uh Uh Silva, vinho É, aqui é vendo que é o Silva Vem, vem Show! Porrozão! Tempero completo! É hora, sabe de que? Olha, eu tô sentindo aquele cheirinho de café, sabe? Mas não é qualquer café, não. Não é qualquer café. Aquele café que vem acompanhado de poesia. Pois é, é hora do nosso quadro Café com Poesia com o poeta Pedro Fernandes. Bom dia, poeta! Bom dia, Cléber Oliveira! Vamos de café com poesia? Meus cabelos cor de prata são beijos de serenata que a lua mandou pra mim. E esses cabelos grisalhos são pingos brancos de orvalho num tinteiro de nanqui. Estes meus cabelos brancos hoje estão da cor dos bancos solitários do jardim. Já sentiram muitos dedos e ouviram muitos segredos que elas contavam pra mim. Se hoje estão desbotados é porque foram beijados com amor e emoção e os beijos eram tão puros Que os meus cabelos escuros ficaram cor de algodão. Eu fiz muita serenata que a lua desfeita em prata mandou mil beijos pra mim e os beijos eram tão puros que os meus cabelos escuros ficaram brancos assim. É por você, Cléber Oliveira. Obrigado, poeta Pedro. Uma ótima semana pra você. Poeta Pedro Fernandes volta no próximo domingo com mais um Café com Poesia pra gente. Olha, deixa eu parabenizar aqui o aniversário antes da gente puxar o forró. Que aniversário agora dia 2, dia 2 agora de outubro é o nosso amigo, nosso amigo gerente de operações da TV Correio Competentíssimo, profissional, um dos nomes mais conhecidos da televisão paraibana. Mazureik Muniz, é o nome da fera. Tá aí, meu irmão. Mazú, desejo a você muita saúde, paz, sucesso, prosperidade, vida longa. Parabéns. Dia 2 de outubro. Rapaz, só gente boa no início de outubro, viu? Porque dia 4 tem ele, que ano passado a festa durou 15 dias, o aniversário dele. Dia 4 de outubro é a vez do nosso querido amigo, seu Marísio. Olha ali a fera, levanta a mãozinha, Marísio. Dia 4 de outubro é o aniversariante ilustre do mês de outubro. Grande abraço, fica mais uma vez aqui de forma texpara, Marísio. O nosso desejo do melhor da vida, que Deus abençoe sempre. Com muita alegria, paz, saúde. Vamos fazer forró então com vocês? Forrozão, tempero completo. Chama meu pai, né? Naquele shot assim gostoso. Meus amores, bora fazer shot. Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Este caso de amor Só sei que ia acontecer Olha a fera, vai! Quando estou em algum lugar Só faço pensar em você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fica esperando você me olhar Te amar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Chora minha sanfoninha Essa aqui é a nina da torre Chope, forrozão, tempero completo Olha o forrozão Essa aqui é a mão pra roxar o pé, menino Vai! Bora, João Pessoa! Galerinha, porque a vida é grande, hein? Programa Durtos e Contos Chope, é que nem onda de caju Desde que abraça em tu Nunca mais que te larga O meu chope, só domina fogo na fornalha Só queimando a minha alma Na hora de xodosar O meu xodó É como abraço, fogo e esfim Ai de mim Beijo, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O meu xodó Meu xodó É um chamego diferente É igual cima dor e dente E só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecer Olha a lua aparecer Olha você é Luiz É raiz e será indo Até o dia 5, quando é sempre Amanhã não só tinha nada E é um chamego Eu tinha 5, não Eu tinha 5, ainda não Você é assim E nunca meu, não Quando tão louca Me beija na boca Minha mancha Você é luz É raizena aí no ar Manhã de sol Meu iê-ná, meu iô-iô Você é assim E no caminhão Uma tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de caminho Me põe na boca o véu Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raizena aí no ar Manhã de sol Meu iê-ná, meu iô-iô Você é assim No caminhão Uma tão louca Me beija na boca Me ama no chão Só o fundeiro mais amostrado na minha paraíba O nome dela é nena da torre Me suja de caminho Olha quem me põe na boca o véu Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raizena aí no ar Manhã de sol Meu iê-ná, meu iô-iô-iô Você é assim No caminhão Quanto tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quanto tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quanto tão louca Me beija na boca Me ama no chão E... Recebendo o Forrozão Tempero Completo Que já soma 28 anos Desse projeto Aqui capitaneado pelo nosso Nena 10 CDs gravados Um DVD também E como todo mundo sabe No quarto bloco A gente já abre fazendo a entrega do troféu Programa Cantos e Contos Eu quero convidar aqui Uma pessoa pra fazer a entrega Do troféu Cantos e Contos Ao Forrozão Tempero Completo Tá aqui nos prestigiando hoje E não é por acaso É membro Da Associação dos Forrozeiros De Brasília A Asforró Brasília É a Silvia Cassimiro Por favor, Silvia Vem pra cá Aplausos Fazer a entrega aqui Ao Forrozão Tempero Completo E fazer a foto aqui Fica do lado ali Chega mais Chega Kel Chega Sérgio Nena Cadê Cabo Zelão? Faz a foto, registra Todo mundo olhando ali sorrindo Olha, aquele sorrisão Aplausos 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 Aproveitava até aqui também Na verdade Poeta Pedro Fernandes Me trouxe pra não esquecer Mandar um abração pra Dona Maria Agra Dona Maria Agra É de Campina Grande O Pedro Fernandes Que me disse Encontrou com o filho dela Ela sempre acompanha o nosso programa também Então Dona Maria Agra Beijo muito carinhoso pra senhora Obrigado pelo carinho Bom, vou deixar vocês Com o programa Já vou me despedir de quem tá em casa Mas vocês vão até o fim agora do programa Pode ser? Valeu, valeu Vamos nessa então Vamos nessa Senhoras e senhores Então obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Fiquem com o Forrazão Tempero Completo Desejando aí Uma semana produtiva Uma semana abençoada Elevando os pensamentos aos céus Agradecendo ao nosso Pai Celestial Pelo dom da vida Pedindo proteção Sabedoria E discernimento Próximo domingo Estarei de volta Claro se assim O nosso bom Deus Nos permitir Uma ótima semana a todos Um bom domingo Fiquem com o melhor tempero Do Brasil Forrazão Tempero Completo Vai Como não podia deixar de faltar Eu quero ver toda essa turma Toda essa turma linda Levantar e dançar forró agarradinho Porque agora chegou o horário Do forró de verdade Viu? Melanda Torre Pode botar pra descer Bora, Zé Batera Chama, Forrazão Tempero Completo Vai Vai Alô, Bersangria Alô, João Pessoa Programa Cantos e Cantos Quantos é que ouvem os olhos Elão de fé Quantos elementos Amam aquela mulher Quantos homens Elão em dentro O outro verão Oh, todos saem do secundão Da minha mão Generaldo de cabeça Na ponta do escorão Afonendo não me toque O medo da solidão Veneno meu companheiro Desenvolucionador E desemboca no primeiro O açude Tá legal, Bersangria João Pessoa Vem com a gente É quando o vento sacode A cabeleira A trança é toda vermelha O olho cego Vagueia Procurando por um É quando o vento sacode A cabeleira A trança é toda vermelha O olho cego Vagueia Procurando por um Se bola, lembra da torre Capricha aí no fó Meu filho Esse é o primeiro Coplé Esse é o primeiro coplé Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Badaçado gostoso No borracha Quem é rico Mora na praia Mas sem trabalhar Não tem onde morar Quem não chora Dorme com fome Mas quem tem nome Joga a prata O tempo duro No ambiente O tempo escuro Na memória O tempo é quente O dragão é foda Vamos embora Minha gente Vamos embora Senhora Vamos pra frente Pra trás não dá mais E aí Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia Que a poesia se arrebenta É que as pedras Vão cantar Nena Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia Que a poesia se arrebenta É que as pedras Vão cantar Oi Viva a sua mão Olha pro céu Meu amor Vem Vem Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Mútico Que lá no céu vai subir Vai Vai Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Mútico Que lá no céu vai subindo Foi uma noite Igual a essa E tu me desce O coração O céu em samba Assim presta Porque na noite De São João Eu acerto A minha balão Jovem Só de bairro No salão Fiz o terreiro Seu olhar E senti o meu coração Fiz o terreiro Seu olhar E senti o meu coração Vai, menina Eita forró Eita forró de verdade Meu povo É tempero completo Balançado gostoso Do forró Eu esse ano vou me embora Pro sertão Pra dançar pelo São João E padrila com mais mil Pelos em lojas Atira de granaderia Moçada no terreiro Tira com Vai Eu esse ano vou me embora No salão A dança perto São João E barria Peitas em mil Pelos em lojas Atira de granaderia Moçada no terreiro Cantos e cantos Esse é o programa Brincade, né Bombonha em café Sempre na mesa As valeninha Dançando com alegria Quando eu for no outro dia Tem buchada Segura o dedo da torre Vai Simbora com a Silva Bora, Sérgio Bás Vai 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 Tempero completo O nome dele é a terra da torre, puxando o foco Fala galera, fala gente, olha eu tô passando aqui pra reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, do nosso programa Campos e Portos Tá gostando do vídeo semanalmente pra levantar você com o melhor da poesia, da música e da cultura Um dia você acorda diferente, no outro também Faz da rua passarela e celebra quem você é Porque a moda não segue tendências, cria caminhas Para cada modelo, uma história E para cada história, um novo modelo Descubra a nova coleção D-Collection Compre e concorra a 10 iPhones Qual a sua versão de hoje? D-Collection Seu olhar, diversas possibilidades Na Casa da Madeira, você encontra madeiras em geral Madeira bruta e aparelhada Massaranduba Jatobá Madeirite Telhas E tec para piscina Casa da Madeira BR-230 Estrada de Cabedelo A linha de capoeira, carne de sol e buchada O bacão arrumadinho, carne de bode guisada O melhor da culinária nordestina e a cerveja mais gelada Lugar de comer bem é o bar da buchada Bar da buchada A Casa dos Troféus, medalhas e estruturas tem tudo para o seu evento Sejam premiações para competições esportivas Ou placas para homenagens e solenidades Na Casa dos Troféus tem ainda estruturas com grids, tablados, tendas e disciplinadores Entre em contato agora mesmo pelo telefone 98803-4129 A Casa dos Troféus fica na rua 2 de Fevereiro, número 339, no bairro do Rangel Bom, minha gente, vamos falar agora da gravatas de companhia Presta atenção Você que tem bom gosto, tem estilo, gosta de se vestir bem E não abre mão do conforto nem da qualidade A minha dica é uma só É gravatas e companhia É quem trabalha com as melhores marcas do mercado E é quem mais entende de moda masculina E tem as melhores condições de pagamento Podendo dividir tudo em até 12 vezes em todos os cartões Então, não perca tempo Siga agora o Instagram, chame no WhatsApp Ou faça melhor, faça uma visita Você vai ser muito bem recebido e atendido pela família gravatas e companhia Gravatas e companhia, essa eu assino embaixo O Sindicato dos Bancários da Paraíba Completou 89 anos de sonhos, lutas e conquistas E claro, somos grátis ao apoio cultural desta entidade Que é referência para outras categorias profissionais Então, os nossos parabéns por quase nove décadas Defendendo direitos, buscando conquistas Incentivando, inspirando e reforçando a luta da classe trabalhadora Em nome do presidente Lyndon Johnson Almeida Abraçamos bancárias, bancários, diretores, diretoras, delegados e delegadas De base deste sindicato forte Na luta e no apoio às manifestações culturais Parabéns e vamos em frente Pois só a luta nos garante Cadê minha amiga Gorete Campos? Alô Gorete, tá recebendo a turma maravilhosa Os amigos de Cuiabá, no Mato Grosso Corumbá, Mato Grosso do Sul Sejam bem-vindos Vamos aplaudir, Bessa Gril Sejam bem-vindos aqui ao programa Cantos e Contos Ao Bessa Gril Turma de Cuiabá, de Corumbá Aí com a nossa amiga Gorete Campos Gorete, leve meu abraço também A Prana Séria, Carlos Honório Um beijo muito carinhoso em todos vocês Obrigado pelo carinho Então deixa eu aproveitar aqui Abraçar, agradecer todos os nossos parceiros Patrocinadores São os grandes parceiros do programa A família Óticas Diniz A pessoa do meu amigo Seu Diniz Dona Lúcia, André Caetano Toda a família Óticas Diniz Meu amigo Expedito Da Gravatas e Companhia Dona Vilma Grande abraço Seu Everildo Everildo Alves Do Lojão da Econômica Eu estive com o Seu Everildo E Dona Fátima Lá no Ficons Em Pernambuco, Recife Na Feira Da Construção Civil Estivemos juntos Batando a saudade Grande abraço Meu amigo Everildo Alves Dona Fátima Iana O Gilberto A Camille David Toda a equipe Do Lojão da Econômica São sete lojas Sendo duas em Santa Rita Ainda em Bahia Rangel, Geisel, Valentina E Mangabeira Casa dos Troféus Minha amiga Elisângela Aguiar Raimundo Sampaio E Dona Fátima Casal da Casa da Madeira Meu querido Alexandre Ribeiro Homem da Ébano Distribuidora Grande abraço também Ana Cristina Do Barabuchada E abraçar meus amigos Tadeu Dantas E Ernildo Júnior A família Pix Pet Pix Pet Vem pro Festival de Cores Do Lojão da Econômica E aproveite Toda a loja Em até 10 vezes 6 juros Kit para pintura Fica por R$19,40 Pintalar 15 litros E Kine É R$104 Pela New Esmalte Sintético É só R$89 Mas a Corrida Souvenir 25 quilos Fica R$72,50 E por apenas R$29 Você leva o cal de 10 quilos É só R$29 Material de construção É do Lojão da Econômica Mania de vender barato E olha só Você aí tem que estar curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A poder ir gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações Do sininho E fica em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove o conteúdo Voltando a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Para a nossa poesia Beijos carinhos E um abraço Com a terra